Pessoal, vamos falar sobre o Prêmio Nobel de Economia, que esse ano foi dado a Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dibwig. Será que eles realmente mereciam o prêmio ou mereciam ir para a cadeia pelo trabalho deles? Vamos entender exatamente o que é. Essa notícia foi sugerida por Neo Ancapitalist, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês conhecem o Prêmio Nobel, que foi instituído pelo físico Nobel, que criou a dinamite, ficou muito rico com isso e preocupado com como ele ia ser lembrado no futuro. Criou esse prêmio para premiar cientistas brilhantes em várias áreas de atuação. O Prêmio Nobel de Economia não era originalmente uma das categorias que havia, mas foi introduzido em determinado momento e premia tal como os outros ganhadores do Nobel. É um prêmio em dinheiro, então vale grana isso daí. E também, em tese, seria um prêmio, digamos, positivo, que a pessoa ganha aquele prêmio, fica famosa, o ganhador do prêmio Nobel e coisa e tal. É um prêmio muito disputado. Mas eu tenho que confessar para você que já há bastante tempo que a academia sueca, que é, na verdade, o parlamento sueco, que é quem escolhe os ganhadores, tem se esforçado para jogar o prêmio no lixo. Já faz bastante tempo que a gente vê aí o Obama ganhando o Prêmio Nobel da Paz, o cara que arrumou confusão durante o governo inteiro ganhando o Nobel da Paz. Enfim, umas coisas que realmente o pessoal está forçando a barra para jogar o nome do prêmio no lixo. E, de fato, o Prêmio Nobel de Economia também começou muito bem. Hayek foi um dos primeiros laureados com o Prêmio Nobel de Economia da Escola Austríaca. Foi o único também, depois disso, só keynesiano socialista ano após ano. Então, realmente, está indo para o lixo completamente o nome do prêmio Nobel, a ponto de pessoas como o Krugman ter sido premiado. Cara, o Paul Krugman, pelo amor de Deus. O cara que falou que a internet era uma moda passageira, em 95, que nos anos 2000, ninguém mais vai falar de internet e coisa e tal. É, realmente. Cara, olha a nota 10 mesmo. Enfim, super socialista. Esses caras aqui também super socialistas. Então, já existe, há algum tempo, um certo questionamento se você ganhar o prêmio Nobel é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Porque, no final das contas, botar o seu nome do lado do Paul Krugman é sempre algo depreciativo, no final das contas. Enfim, ganharam esses três aqui. Por que eles ganharam? Bem, eles ganharam, cara, por causa da crise de 2008, você acredita? É o que eu estou falando. Eu estou na dúvida se eles deviam ganhar um prêmio por isso ou se deviam ir para a cadeia por isso. A crise do subprime de 2008 é vendida por aí como uma crise ocasionada pelos bancos que começaram a vender hipotecas de coisas ruins e coisa e tal, a juntar esses pacotes de subprime, de hipoteca subprime, e vender como se fosse coisa boa e coisa e tal. Ou seja, como se fosse uma crise que surgiu no mercado e o governo foi lá e salvou a sociedade dessa crise, do mercado malvadão criado essa crise. É justamente isso o paper deles. Sabe o que eles estão ganhando esse dinheiro, esse prêmio? Porque eles inventaram a ideia de que o governo tem que garantir o banco. Quando tem uma crise muito grande, o governo tem que injetar dinheiro nos bancos para o banco não quebrar para evitar a crise sistêmica. Em última análise, resumindo muita coisa, é isso aí que eles ganharam o prêmio. Pela ideia brilhante deles do governo socorrer bancos que estão quebrando, ao invés de deixar o banco quebrar e o mercado se autoajustar. E é o que eu falo. Na verdade, lá nos Estados Unidos, o que causou esse problema foi a interferência do governo. Não foram os bancos... O banco quebrar no livre mercado, na sociedade civil, não é problema nenhum. O banco quebra. Amigo, você botar dinheiro lá no banco, você está botando num risco. Se o banco está realmente fazendo negócios escusos, isso é questionável. No final das contas, quebra mesmo. Perde dinheiro mesmo. Deveria ter deixado quebrar os bancos todos. O que o governo fez naquela época? Tirou dinheiro de todo mundo. Por quê? Porque imprimiu dinheiro pra caramba, então causou uma inflação enorme pra colocar esse dinheiro nos bancos, pra salvar os brancos. Para as pessoas que tinham conta nos bancos perderem menos dinheiro. Porque perderam de qualquer forma. Mas perder pelo menos menos. E o banco continuar existindo. Eu acho isso um absurdo. Esses caras tinham que ser presos por isso. Não ganhar prêmio. Deixa o banco quebrar. Não tem problema nenhum. Quebra o banco. Pode surgir outro depois. Essa é a maneira correta de você lidar com crise no nível de mercado. Deixa o banco... Ah, mas vai causar um efeito sistêmico. Sabe por que esse pessoal tá preocupado? Porque são super ricos. Então, aí, ou seja, ali que tava a correção da extrema riqueza e coisa e tal. Esses bancos quebravam. O pessoal com muito dinheiro perdia dinheiro. É verdade. Ia ter gente também que é meio remediado. Que tem só aquela poupancinha ali. Que ia acabar perdendo grana também. Infelizmente, né? Faz parte dessa roleta. Mas, no final das contas, olha só que coisa maravilhosa. O mercado se ajusta. Os bancos estavam se expondo a um risco totalmente irreal. Realmente, a questão dos subprimes é um absurdo. Do meu ponto de vista, a pior coisa ali foi justamente a questão das empresas de classificação de risco. Que se mostraram totalmente inefetivas, né? Tavam classificando algo que era um risco alto. Como algo de risco nenhum. Ou risco muito baixo. Isso que gerou todo o problema lá do subprime. Pra quem quiser ver, tem um filme muito bacana que conta essa história toda do que aconteceu lá no subprime. Que é o A Grande Aposta. The Big Short. Tem no HBO Max. Tem num monte de lugar aí. Dá pra achar. É um filme meio antigo, mas conta essa história muito bem contada. Muito legal e coisa e tal. Então, basicamente, é isso daí. Houve influência daquele interesse das pessoas em ganhar mais dinheiro do mercado e coisa e tal? Houve, lógico. Mas é exatamente isso. O mercado tem que viver no risco. Se a pessoa aposta demais e perde, ela quebra. É assim que tem que funcionar. O que aconteceu em 2008? O governo falou assim, não, peraí que a gente vai cuidar dos bancos. Não vamos deixar os bancos quebrarem e coisa e tal. Aí que quebrou a coisa toda. Aí que você realmente tirou dinheiro das pessoas todas pra ajudar os bancos. Aí você tornou esse investimento muito mais arriscado agora. Por quê? Porque o pessoal agora tá fazendo essa coisa dez vezes mais porque sabe que não vai quebrar. Sabe que se der merda o governo vai segurar o banco. Então agora não tem mais o risco. Aí o pessoal faz dez vezes mais a alavancagem que faziam então, né? Então assim, é uma besteira isso daqui. Esses caras deviam ser presos pela besteira que eles escreveram lá. Não ganhar um prêmio por isso. Mas tá condizente com o que é normalmente o Nobel, né? E se teve uma coisa de positiva que emergeu disso tudo aí foi justamente a criação do Bitcoin. O Bitcoin foi criado justamente... O primeiro bloco do Bitcoin, o bloco Gênesis, tem escrito lá que o governo... Foi uma manchete do jornal da época, do The Times, dizendo que o governo tá preparando um segundo bailout para bancos. Ou seja, era o segundo socorro a bancos que o governo tava fazendo, imprimindo mais não sei quantos trilhões de dólares e botando na mão do banco pra evitar que ele quebre. Realmente uma coisa que é um grande erro isso daí, né? Coisa de keynesiano. É aquilo que eu falo, né? O governo, o prêmio Nobel, embora tenha origem privada também, foi o Nobel, né? Alfred Nobel, que inventou a dinamite, que criou o prêmio. Hoje ele é gerenciado pela academia sueca. Então é a academia sueca que decide quem é que vai ser premiado nessa história. Então virou mais ou menos um prêmio estatal. Embora tenha origem privada, virou um prêmio estatal. E como é de se esperar, Estado adora keynesiano. Porque keynesiano diz pro estatista que ele pode imprimir dinheiro, né? E daí fica essa coisa, essa pegação dos dois ali, entrando os dois pro buraco, né? Felizmente agora a gente tem um bitcoin que é justamente uma resposta às besteiras escritas por esses três manés aqui que deveriam ganhar é um tempo na cadeia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.